Gustavo, de 5 anos, de pequeno, só tem o tamanho mesmo, porque a coragem é de gigante. Mas doeu muito, só que eu tive que aguentar. E agora vai ficar despreocupado porque já tomou, né, a vacina? Sim. Nádila, mãe, encorajou o filho e veio garantir a imunização do Gustavo contra a influenza no primeiro dia da campanha nacional contra a gripe, que teve início nesta segunda-feira em todo o país. Ele ficar imunizado, não ter o perigo de pegar a doença e a gente ficar tranquilo em relação a isso. Ao todo, 90 mil doses do imunizante serão distribuídas por 116 postos de saúde para crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da área da saúde. Público alvo dessa primeira etapa da campanha. A campanha é uma importante medida também de combate à pandemia, porque prevenirá o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbito, internações e consequente sobrecarga nos serviços de saúde. Além de reduzir os sintomas que podem ser facilmente confundidos com os da Covid-19. A campanha de vacinação contra a gripe no Ceará acontece em paralelo à vacinação contra a Covid-19. Lembrando que para quem foi infectado, assim como também para aqueles que já foram imunizados com a primeira ou com as duas doses da vacina contra a Covid-19, é preciso dar um intervalo de tempo entre a vacina da Covid-19 e a da gripe. A orientação é que não faça as duas vacinas juntas, que dê um intervalo de pelo menos 14 dias entre uma vacinação e outra. Lembrando que a prioridade máxima nesse momento é a vacinação contra a Covid-19. Então, se está no seu momento de vacinar contra a Covid e também está no seu momento de vacinação contra a gripe, dê prioridade à vacinação contra a Covid e você espera 14 dias e faz aí o seu esquema de vacinação contra a gripe. Atenção para o calendário de vacinação contra a gripe. Do dia 12 de abril até o dia 10 de maio, vacinam-se crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Do dia 11 de maio até o dia 8 de junho, idosos com 60 anos ou mais e professores. De 9 de junho a 9 de julho, será a vez dos portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.